Bruno Dantas aqui ó, Matheus, como você se aproximou da dona menina? Como é trabalhar com ela e como ela é? Pombagira menina, pombagira menina é complexo na minha vida né, porque eu sempre tive um contato muito próximo com o seu tiriri, quem que é que fez a pergunta? Bruno Dantas, meu xaráio. Bruno Dantas, ô Bruno, bora lá. Eu sempre tive um contato muito tranquilo com o seu tiriri, que é o Exu que me acompanha, com o qual eu sou pactuado. Com a pombagira já é um pouquinho mais difícil. A forma de incorporação e tal, não que eu tenha algum problema. Não tenho problema algum pra com isso e tal, de manifestação de pombagira em homem, manifestação de Exu em mulher, isso daí não é um problema. Certo? Mas pra mim gera um desconforto muito grande pós trabalho. Que ela vem e depois quando vai embora eu fico uma semana zoado. Não é uma via de regra né. Você fala zoado fisicamente? Fisicamente, fisicamente. Eu fico com muito enjoo. Geralmente, geralmente eu passo uma semana mal. Passa no mal mesmo. Por conta de muita energia. Eu... É porque ela vem pouco também né. É, e ela vem muito pouco. Uma vez por ano só. Uma vez por ano e agora já tá dois anos e pouco sem... Sem fim. A aproximação pra com ela ocorreu, acho que depois de uns três anos que eu comecei na religião. Que eu já tenho, já tô encaminhando aí pra uns quinze de religião. E aconteceu uns três anos depois. Então eu já tenho um contato já de bastante tempo já com ela. Mas não muito de incorporação. Amo de paixão. Cultuo ela todos os dias. Ali no assentamento dela e tal. Amo de verdade mesmo de todo meu coração. Mas não tenho um contato muito grande através de manifestação espiritual. De incorporação é muito pouco. E essa aproximação ela se deu ali num trabalho espiritual de Exu e Pombagira. Onde depois que seu Tiriri foi embora, chamaram ela. E ela é uma Pombagira da hora, cara. Da hora. Ela é mais soltona assim. Sabe essas Pombagiras assim que são mais desbocadas e falam palavrão que não sei o que e tal. Ela tem esse arquétipo. É mais sem filtro. Sem filtro nenhum, cara. Sem filtro nenhum. Acho que se eu fosse incorporar essa é assim. Pensa. Certeza. Imagina. Caralho. Você deve ser Gonçalves. Não é assim. A menina é assim. Eu ia falar que você ia bater na pessoa. A menina é assim. Mas é um amor gigantesco por essa senhora.